E tamo aqui com a cegonha, ô, puto cegonha rapido, meu nome é 770G, tamo aqui na bicudinha aqui, teve um acidente ali do, o bobo acidentou ali, vamo lá, resgatar o bicho e levar lá pra oficina, vambora lá, puxar o acidentou, vamo simbora. Vamo simbora. Cheguei aqui, ó, o bobo acidentou, capotou aqui, estava descarregado, aí o bicho caiu aqui dentro. Saiu uma roda, ó, a mola, alto entortou, escapamento, ó, o cardan caiu. E aí, vamo caçar meio disso, capotar essa bicha, não colocá-la em riba. Se tivesse um winch, pô, mano, depois nós não colocá-la no meio de voltar lá em riba. Vamo ver. E essa roda. Caiu, a feta, cspecante, Например, ponderou, cem fulfill e briga, 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 briga e briga. This onebi-PS, proba o uplift. caiu o radiador tanque parece que ainda tem coisa dentro também pesado aqui em cima o extração caiu também deixa eu ver a outra roda e a mola que mais e mais nada não a gente foi na sua terra Fala um choco caído, não sei aonde, tá em riba, vou pegar aqui essa porra, tá aqui em cima, vou levar. Pegar aqui a linha, amarrar, amarrar aqui a bichão agora, vamos levar a pala para o futebol, tá saindo. Pois é, bora. O problema é que a bichão aqui tá amarrada, meio frouxo, mas segura. Como é que, pô, tem só a rocha, mas assim fica frouxo. Mas dá para chegar lá, acho que dá. Acho que dá, dá. Bora montar aqui a bichão, vamos levar lá, porque senão ele não deitece. Vamos lá, vamos lá. 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 Pronto, chegamos aqui, vamos aqui na oficina, bora desamarrar aqui a bichona pra coisada aí toda frouxa, toda coisada, vamos amarrar, levar um cheiro de chuva, choveu aqui Mestre, então chega a tá molhado, achei bom de se meter molhado e a areia, mano, a areia soltando, olha a diferença, vamos cuidar low, isso aqui, pronto, ah tá, coisada no descarregado aqui, olha, deixa ali mesmo, olha, dá até sujeira do mato, olha o cardan aqui, olha, a gabina fica todinha, olha o motor, isto já tá ficando escuro, vamos montar aqui na bichona, deixa essa bichona, vamos embora, cuidado aí, volta pra casa e tchau, obrigado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.